Se for pra abrir a boca só, abre pra mamar Se for pra abrir a boca só, abre pra mamar Desce no linguadão, sobe no linguadão Desce no linguadão, sobe no linguadão Passa a língua no saco, batendo a bunda no chão Passa a língua no saco, batendo o bundão no chão Passa a língua no saco, batendo o bundão no chão Vai mamar, vai, vai mamar meu sorvetão Vai mamar, vai, vai mamar meu sorvetão Cala boca, cala boca, cala boca, cala boca mi mam Cala boca, cala boca, cala boca mi mam Cala boca, cala boca, cala boca mi mam Desce no linguadão, desce no linguadão Sobe no linguadão, desce no linguadão Sobe no linguadão, desce no linguadão Passa a língua no saco, batendo a bunda no chão Passa a língua no saco, batendo o bundão no chão Passa a língua no saco, batendo o bundão no chão Vai mamar, vai, vai mamar meu sorvetão Vai mamar, vai, vai mamar meu sorvetão Vai mamar, vai, vai mamar meu sorvetão Vai mamar, vai mamar, vai mamar meu sorvetão Vai mamar, vai mamar, vai mamar meu sorvetão Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca e me mamar Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me mamar Cala a boca e me mama Vai Vai DJ de menor, muita qualidade, parceirinho Canal funk Não tem jeito Pra mim você é o mais pica danado Morda 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 Morda